Oi, tudo bem? Meu nome é Evi Caroline e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha forma de como faço lasanha. É um pouco diferente, mas eu vou te ensinar. Bora! Não reparem nas minhas panelas, enfim. Eu, o que eu gosto de colocar na minha lasanha é purê de batata. Esse é o negócio que ninguém faz, que ninguém coloca, mas eu gosto. Então eu já coloquei pra adiantar aqui minhas batatas com sal, a água que eu vou cozinhar, a minha massa do macarrão e aqui eu vou preparar a minha carne. Vai ser uma lasanha bolognesa com purê de batata e queijo e presunto. Enfim, vai ser uma lasanha mista, no caso. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha bolognesa. E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 E agora eu vou mostrar pra vocês.